Olhando nos teus olhos, desconfio Que existe alguma coisa pra dizer Me fala de uma vez, não tenha medo Pois amanhã talvez já seja tarde Amanhã talvez já seja tarde Como é ele? Em que lugar se apaixonou por ti? De onde ele vem? O que ele faz nas horas livres? Me diz porquê Ele roubou assim a minha vida É um ladrão Que me roubou os sonhos E como é ele? Em que lugar se apaixonou por ti? De onde ele vem? E o que ele faz nas horas livres? Me diz porquê Ele roubou assim a minha vida É um ladrão Que me roubou os sonhos Se veste agora e vai Já é tão tarde E leva o guarda-chuva porque vai chover Não quero que por mim você se atrase Me deixa aqui ciumento feito louco Sorria então Você fica tão bem nesse vestido azul Não pensa mais E não escute se me ouvir chorando Me deixa só Pra que eu possa arrumar as minhas malas Perdoa Se eu pergunto novamente Se eu pergunto novamente E como é ele? Em que lugar se apaixonou por ti? De onde ele vem? E o que ele faz nas horas livres? Me diz porquê Ele roubou assim a minha vida É um ladrão Que me roubou os sonhos E como é ele? Em que lugar se apaixonou por ti? De onde ele vem? É um ladrão E o que ele faz nas horas livres? Me diz porquê Ele roubou assim a minha vida É um ladrão Que me roubou os sonhos A CIDADE NO BRASIL Veio feito nuvem, numa ventania Cheia de paixão, tarde de verão, chovia Entrou depois meus olhos, sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos, sentimento alado Sentir minar na pele o transpirar de leve pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos, seduzir Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ovalho de amor, flor de pensamento Ouvir passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ovalho de amor, flor de pensamento Ouvir passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Relaxou meus nervos, sentimento alado Sentir minar na pele o transpirar de leve pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos, seduzir Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ouvir passageira, inverno de paixão Ouvir passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ouvir passageira, inverno de paixão 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 Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem ruínos E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos Meus carinhos torcos Meu sangue latino Minha alma cativa Rompe tratados Trai os mitos Quebrei a lança Lancei no espaço Um grito Um grito Um grito Um desabafo Um desabafo E o que me importa É não estar vencido Minha vida Minha vida, meus mortos Meus carinhos torcos Meu sangue latino Uh, uh, uh Uh Minha alma cativa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Ou saber que existe outra em meu lugar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Ai meu amor, como eu quero te tocar Ai meu amor, ver o brilho desse olhar Ai meu amor, eu preciso de você Ai meu amor Calipso Volta logo ver se bem cantado Não deixa essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Ou saber que existe outra em meu lugar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Ou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Meu amor Ai meu amor, como eu quero te tocar Ai meu amor, ver o brilho desse olhar Ai meu amor, eu preciso de você Ai meu amor Ai meu amor, como eu quero te tocar Ai meu amor, ver o brilho desse olhar Ai meu amor, eu preciso de você Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Fora a namorada Pós descer o caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Trovado no peito a sombra de um novo herói Já que você não pour aster Tem uma caminhão voar nas nuvens Vou tocar vida E você não quer na vida Tomara na estrada Vale, vale, vale Saudade vem, vem vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Luiz Gravações Aqui o sistema é bruto Pertinho de você E cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Eu fico louca pra amar Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver me olhar Mas finjo não ver você E finjo não te gostar Eu não vou mais resistir Só quero estar a seu lado De que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver me olhar Mas finjo não ver você E finjo não te gostar E finjo não te gostar Eu não vou mais resistir Só quero estar ao seu lado De que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Mas finjo não te gostar 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 Na lágrima de uma mulher Quando abre o seu segredo Que momentos de aflição Há no tremor da sua mão Onde esconde os seus medos No abandono do teu pranto Eu me perdi Não sabia o que dizer Pra consolar Tive raiva Tive raiva Tive raiva Dessas mágoas Que puseram Em você Tive pena Dos que nunca Te puderam Conhecer Oh Que mistério Que mistério Pode haver Na lágrima De uma mulher Quando abre o seu segredo Que momentos De aflição Há no tremor Da sua mão Onde esconde Onde esconde Os seus medos Eu sinto muito Cada dor Que te marcou O que modificou O seu jeito De amar Os escravos Improváveis De um carinho Te curar Os escudos Invisíveis Para o homem Penetrar Oh Que mistério Pode haver Na lágrima De uma mulher Quando abre o seu segredo Que momentos De aflição Há no tremor Da sua mão Onde esconde Os seus medos Eu sinto muito Cada dor Que te marcou O que modificou O que modificou O seu jeito De amar Os estragos Improváveis De um carinho Te curar Os escudos Invisíveis Para o homem Invisíveis Para o homem Penetrar Oh Que mistério Pode haver Na lágrima De uma mulher Quando abre o seu segredo Quem me chamou? Quem vai querer voltar? Para o caminho E redescobrir Seu lugar Para retornar E enfrentar O dia a dia Reaprender A sonhar Você Verá Que é mesmo assim Que a história Não tem fim Continua sempre Que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo Diz Não Você verá Que a emoção Começa agora Agora é brincar De viver E não esquecer Ninguém é o centro Do universo Assim é maior O prazer Você Verá Que é mesmo assim Que a história Não tem fim Continua sempre Que você Responde Sim A sua Imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo Diz Não Não tem fim E eu desejo Amar Todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem andar comigo Vem Eu quero ver feliz Eu quero ver feliz Eu quero ver feliz Será que é mesmo assim Que a história Não tem fim Continua sempre Continua sempre Que você Responde Sim A sua Imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo Eu quero ver feliz 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 Vida 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 é assim Vida é assim Vida Cura Vida 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 É alegria, vida, lida, prazer Vida é a luz do dia Vida, vida vadia Vida é o amor Vida é cor e confusão Vida é som e paixão Vida, vida é assim Vida, vida é assim Vida, vida humana Vida, vida é assim Vida, vida é assim Vida, vida humana Vida é alegria Vida, vida, prazer Vida é a luz do dia Vida, vida vadia Vida é o amor Vida é cor e confusão Vida é som e paixão Vida é alegria Vida, vida, prazer Vida é a luz do dia Vida, vida vadia Vida é o amor Vida é cor e confusão Vida é som e paixão Vida é a luz do dia Vida é a luz do dia Vida é a luz do dia Vida, vida é som e paixão Vida é a luz do dia Luiz Gravações Luiz Gravações Luiz Gravações It's the edge of the world in all of western civilization The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location It's understood that Hollywood sells Californication Pay your surge and bury a while to break the spell of aging Celebrity skin, is this your gender, is that what you're waiting Firstborn unicorn High course of home Dream of Californication Dream of Californication Mary McGill be my fairy to the world, be my very own constellation A teenage guy with a baby inside, getting high on information And buy me a star on a bullet rod, it's Californication Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station And Alderaan's not far away, it's Californication Born and raised by love, it's raised control of population Everybody's been there, everybody's been there, and I don't need no vacation Firstborn unicorn Hot course of home Dream of Californication Dream of Californication Dream of Californication Dream of Californication Música Destruction leads to a very rough road But it also breeds creation An earthquake's out to a girl's guitar That's just another good vibration And tidal waves couldn't save the world From California Música 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 Dream of Californication Dream of Californication Dream of Californication Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Deixem que eu decida Minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sonho e escrevo em letras grandes De novo Pelos muros do país João O tempo Andou mexendo com a gente sim João Eu não esqueço A felicidade é uma arma quente 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 Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Deixem que eu decida Minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sob a luz Do teu cigarro Na cama João Teu gosto Teu gosto ruge Teu batom Me diz João O tempo Andou mexendo Andou mexendo com a gente sim João Eu não esqueço Oh no Oh no A felicidade é uma arma quente Queente 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja a cara dela Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Será, meu Deus? Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Que todo dia no espelho quando ela se olhar Seja a cara dela Seja a cara dela Já faz muito tempo que eu não vejo ela dançar Que a gente não canta junto a mesma canção Precisa mandar um presente pra ela Pra ver se desperta o seu coração Um presente assim Seja a cara dela Um presente assim Seja a cara dela Um vestido bordado com contas do mar Uma sandália de couro Ainda mando de quebra Uma guia de oxalá Pra ela botar no pescoço Um vestido bordado com contas do mar Uma sandália de couro Uma sandália de couro Ainda mando de quebra Uma guia de oxalá Pra ela botar no pescoço Um presente assim Seja a cara dela Seja a cara dela Eu dou um presente assim Seja a cara dela Já faz muito tempo que eu não vejo ela dançar Que a gente não canta junto a mesma canção Precisa mandar um presente pra ela Pra ver se desperta o seu coração Um presente assim Seja a cara dela Um presente assim Seja a cara dela Um vestido bordado com contas do mar Uma sandália de couro Ainda mando de quebra Uma guia de oxalá Pra ela botar no pescoço Um vestido bordado com contas do mar Eu dou uma sandália de couro Ainda mando de quebra Ainda mando de quebra Uma guia de oxalá Pra ela botar no pescoço Ei, um presente assim Seja a cara dela Seja a cara dela Seja a cara dela Seja a cara dela Um presente assim Seja a cara dela Seja a cara dela Um presente assim Seja a cara dela 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 Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Uieie De guiou Uieie Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Deusa de Itamaracá Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Uieie De guiou Oieie De guiou De guiou De guiou Pra me dar o teu amor Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Oieie De guiou Oieie De guiou Flutuando pelo céu Da sua boca Desejar Loco de amor até Que coisa louca Que coisa louca Teu amor Deusa de Itamaracá Me chama Que eu vou Flutuando pelo céu Da sua boca Loco de amor até Que coisa louca Eu vou Você sempre fez Os meus sonhos Sempre sobe do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Quando eu fui ferido Vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram Só sobraram restos E eu não esqueci Toda aquela paz Que eu tinha Eu que tinha Eu que tinha Tudo Hoje estou Mundo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo De esquecer Eu queria Tanto estar No escuro do meu quarto Tanto a meia noite A meia luz Sonhando Daria tudo Por meu mundo E nada mais Não estou bem certo Que ainda vou sorrir Sem um travo De amargura Como ser Mais livre Como ser Capaz De enxergar Um novo dia Eu que tinha Tudo Hoje estou Mundo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo De esquecer Eu queria Tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia luz Sonhando Daria tudo Por meu mundo E nada mais Eu queria Tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia luz Sonhando Daria tudo Por meu mundo E nada mais Eu queria Tanto estar No escuro do meu quarto A concorrência Ficou desmotivada É claro Música Pensem nas Crianças Contas Telepáticas Música Pensem nas Meninas Cegas Inesadas Música Música Pensem nas Mulheres Voltas Alteradas Música Pensem nas Feridas Como Rosas Calidas Música Mas só Não se Esqueçam Da rosa Da rosa Da rosa De Hiroshima A rosa Hereditária Música A rosa radioativa Estúpida Invalidável Música Música A rosa com se rosa Luiz Gravações Sem cor, sem perfume Sem rosa, sem nada Não tem comparação Qualidade e exclusividade Você encontra primeiro aqui Luiz Gravações Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano Me dizia, tudo é divino Tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano Me dizia, tudo é divino Tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos Conversado com pessoas Caminhado o meu caminho Papo, som dentro da noite E não tenho amigo sequer Se ainda acredite nisso não Tudo muda E com toda a graça Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça uma canção Como se deve Correta, branca, suave, muito limpa Muito leve Sons, palavras, são navalhas E eu não posso cantar como convém Sem querer Sem querer Seria ninguém Mas não se preocupe meu amigo Com os horrores que eu lhe digo Isto é somente uma canção A vida realmente é diferente Quer dizer Ao vivo é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Por favor, não saque água no salão Eu sou apenas o cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que à noite eu tenho compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que à noite eu tenho compromisso Não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada Nada é maravilhoso Nada Nada é secreto Nada Nada é misterioso Não Nada é sensacional Não posso faltar Não posso faltar Viu em seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci, lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor Eu acreditarei Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor que você colocou Dentro do meu peito Dentro do meu peito Ficina flor do meu peito Ficina flor do amor também pirou Está pra lá de punk mamãe Me viciou, viciou, viciou em rock and roll Me viciou, viciou, viciou em rock'n'roll Mamãe, aqui eu pirei por causa de Melri Mamãe, aquela angelical e fina flor do amor Também pirou Está pra lá de punk, mamãe Me viciou, viciou, viciou em rock'n'roll Me viciou, viciou, viciou em rock'n'roll Certa vez me deu um corte com um sanfoneiro no norte O cabra não era mole Melri só voltou pro sol Quando puxei melhor o fôlego Melri só voltou pro sol Quando puxei melhor o fôlego Mamãe, mamãe Aqui eu pirei por causa de Melri Mamãe, aquela angelical e fina flor do amor Também pirou Está pra lá de punk, mamãe Me viciou, viciou, viciou em rock'n'roll Me viciou, viciou, viciou em rock'n'roll Oh, 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 oh Ô, Rita Lee O que que eu faço sem Melri? Se mandou com a dona Cujo sapato é bem maior do que o meu Mamãe, não duvide Melri só volta pra mim Quando eu pirar pra lá de Lourine Quando eu pirar pra lá de Luride Mamãe, aqui eu pirei por causa de Nelly Mamãe, aquela angelical e fina flor do amor Também pirou Está pra lá de punk, mamãe Me viciou, viciou, viciou Em rock and roll Me viciou, viciou, viciou Em rock and roll Me viciou, viciou Em rock and roll Me viciou, viciou Em rock and roll Me viciou, viciou, viciou Em rock and roll Me viciou, viciou, viciou E vê seu rosto espelhar Na luz da estrela amanhã O brilho doce do sol Caindo o sol desse sonho Esse cheiro no ar Essa loucura verão Bati com o passo de festa Minha alma e meu coração E não existe melhor Não, não, não Maior alegria não há Não sinto a vida correr Nem vejo o tempo passar Quero tudo, o céu na terra Quero muito, eu quero é mais Quero tudo, o céu na terra Quero muito, muito mais Esse teu corpo que o mar Lambe bem de mansinho E o sol com todo carinho Bronzeia e aí fico louco E não existe melhor E não existe melhor Maior alegria não há Não sinto a vida correr Nem vejo o tempo passar Quero tudo, o céu na terra Quero muito, eu quero é mais Quero tudo, o céu na terra Quero muito, muito mais E ver seu rosto espelhar Quero muito, o céu na terra Quero tudo, o céu na terra Quero tudo, o céu na terra Quero muito, eu quero é mais Quero tudo, eu quero é mais Eu quero, quero tudo, eu quero, quero muito Eu quero o céu na terra, eu quero muito mais Eu quero o céu na terra, eu quero muito Eu quero é mais Eu quero tudo, eu quero muito O céu na terra e muito mais Mirem-se no exemplo daquelas mulheres De Atenas, vivem pros seus maridos Orgulho e raça de Atenas Quando amadas se perfumam Se banham com leite, se arrumam Suas melenas Quando fustigadas não choram Se ajoelham, pedem e imploram Mas duras penas, cadenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres De Atenas, sofrem pros seus maridos Poder e força de Atenas Quando eles embarcam soldados Elas tecem longos bordados Mil quarentenas E quando eles voltam sedentos Querem arrancar violentos Carícias plenas Obscenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres De Atenas, desfem-se pros maridos Bravos guerreiros De Atenas Quando eles se entopem de vinho Costumam buscar o carinho De outras falenas Mas no fim da noite Aos pedaços Quase sempre voltam pros braços De suas pequenas Elenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres De Atenas Geram pros seus maridos Os novos filhos De Atenas Elas não têm gosto ou vontade Nem defeito, nem qualidade Tem medo apenas Não têm sonhos, só têm presságios O seu homem O seu homem O mares naufrágios Lindas sirenas Morenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Temem por seus maridos Heróis e amantes De Atenas As jovens viúvas marcadas E as restantes abandonadas Não fazem cenas Vestem-se de negro Se encolhem Se conformam e se recolhem As suas novenas Serenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Secam Por seus maridos Por fulho e raça De Atenas O que fizeste Sultão de mim Alegre menina Palácio real Lhe dei Um trono de pedraria Sapato bordado a ouro Esmeraldas e rubis Ametista para os dedos Vestidos de diamante Escravas para servila Um lugar no meu do céu E a chamei de rainha E a chamei de rainha O que fizeste Sultão de mim Alegre menina Só desejava campina Colher as flores do mato Só desejava um espelho De vidro pra se mirar Só desejava do sol Calor para bem viver Só desejava o ar De prata pra repousar Só desejava o amor Dos homens pra bem amar Só desejava o amor Dos homens pra bem amar No baile real levei A tua alegre menina Vestida de realeza Com princesas conversou Com doutores praticou Dançou a dança faceira Bebeu o vinho mais caro Mordeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei Rainha mais verdadeira Entrou nos braços do rei Rainha mais verdadeira Música Música Tô sozinho e você tão longe Sabe, Deus, por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal A ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando a louva ir embora, a saudade devorra A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando a louva ir embora, a saudade devorra A solidão é demais quando é fora de hora Quero silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Meros planetas sinceros ocultam Mistérios Humanidade, asteroide, LS, de laser e sol Com mil megatons, oleans, cacife alto e sério Que justifica e que explica em grande dimensão Se o estrela tô maior é Beverly Hills Ainda prefiro Rio Vendo centauros montados em simples cavalos Vi que eu estava tão doido a ponto de delirar Mastro e aniversário Mastro e Anni, Delon, Jack, Lemo, Estripador Eu, Notre-Dame, Corcunda, Estrelato e Pavô Se o estrela tô maior é Beverly Hills Ainda prefiro Rio Se o estrela tô maior é Beverly Hills Ainda prefiro Rio Se o estrela tô maior é Beverly Hills Ainda prefiro Rio Se o estrela tô maior é Beverly Hills Ainda prefiro Rio Vendo centauros montados em simples cavalos Vi que eu estava tão doido a ponto de delirar Mastro e Anni, Delon, Jack, Lemo, Estripador Romeu, Notre-Dame, Corcunda, Estrelato e Pavô Se o estrela tô maior é Beverly Hills Ainda prefiro Rio Se o estrela tô maior é Beverly Hills Ainda prefiro Rio Detroit, Chicago Beverly Hills Ainda prefiro Rio Miami, Coliseu Beverly Hills Ainda prefiro Rio Ainda prefiro Rio Sabe, se o estrela tua toAl Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sinto amor quando você me olha Eu sinto amor quando você me abraça A voz do amor está na sua fala Eu vejo amor quando você passa Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto Tudo é mais bonito Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto Tudo é mais bonito O seu perfume é o ar que eu respiro A sua presença mata a minha fome Um beijo seu me faz sentir delírio Eu perco a calma só de ouvir seu nome Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto Tudo é mais bonito Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto Tudo é mais bonito O seu perfume é o ar que eu respiro A sua presença mata a sua presença A sua presença mata a minha fome Um beijo seu me faz sentir delírio Eu perco a calma só de ouvir seu nome Eu perco a calma só de ouvir seu nome Parece uma estrela brilhando lá no infinito Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto Tudo é mais bonito Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto Tudo é mais bonito Parece uma estrela brilhando lá no infinito Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto Tudo é mais bonito Tchau 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 Debruçada na janela Davarando olhando a lua Que ela diz ter sido sua Noutro mundo mais feliz Mas parece uma criança Linda balançando a trança Qualquer dia a gente cresce Gente grande mas parece Pé de planta sem raiz Esse teu corpo macio Doce feito água de um rio Que vai desaguar no mar Esse brilho em teu sorriso Claridade que eu preciso Pra enfeitar esse lugar De onde vem essa menina Essa voz que me alucina Quando vem falar de amor Fico todo arrepiado Quando chego do seu lado Sinto até mudar de cor Mas eu gosto tanto dela Debruçada na janela Davarando olhando a lua Que ela diz ter sido sua Noutro mundo mais feliz Mas parece uma criança Linda balançando a trança Qualquer dia a gente cresce Gente grande mas parece Pé de planta sem raiz 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 Pé de planta sem raiz